Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Hoje eu vim trazer um conto tradicional, mas ele é um conto em inglês, que se chama Os Três Porquinhos e o Grande Vogo Mal. Talvez vocês já ouviram ela, mas em outras versões. A que eu estou trazendo hoje é a versão original, escrito lá em meados de 1853, por James Osher Hathaway Phillips. Mas semana que vem eu vou trazer mais curiosidades sobre essa história e sobre esse escritor. Combinado? Então vamos ouvir a história original dos Três Porquinhos e o Grande Vogo Mal? Essa história aconteceu há muito tempo atrás, numa floresta onde os animais falavam. E nessa floresta tinha uma casa onde vivia uma senhora porca com seus três porquinhos. Um dia, essa senhora ficou bem velhinha e sabia que seus dias estavam queimando. Chamou seus três filhos e disse, Porquinhos do meu coração, está na hora de vocês irem e conquistarem o mundo. O primeiro a sair foi o seu primogênito, que não sabia o que fazer. E no meio do caminho encontrou um senhor, conversou. O senhor deu algumas dicas para ele. A primeira dica foi que ele não deveria construir a sua casa no meio da floresta, em determinado lugar, porque ali existia um lobo muito mal. E segundo, ele deu algum pouquinho de palha para o porquinho construir a sua casa. O porquinho, infelizmente, não achou outro lugar para construir a sua casa. Ele construiu justamente no lugar onde o senhor havia falado para ele não construir. Mas, enfim, ele construiu a sua casa, trançou a palha e fez uma casa muito linda. Só que, enquanto acontecia isso, o lobo estava espreitando entre as árvores e pensou, Hum, o meu jantar está ali, vou ficar observando. Enquanto o lobo observava, o porquinho terminava a sua casa. E, quando terminou, fechou a porta e foi descansar. Enquanto isso, o lobo veio de marinho, observando a casa, observando tudo, e viu que o porquinho estava lá dentro. E com uma voz muito simpática, chegou. Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. O porquinho, que observou quem estava batendo a porta, e sabendo que era um lobo, já ficou com medo e disse, Não, não, pelo cabelo e meu queixo, queixo chinim. Então, o lobo não se conformou e falou, Então, eu vou ufar, eu vou soprar, e vou explodir a sua casa. O porquinho, com medo, se encostou na porta, tentando fazer com que o lobo não conseguisse assoprar. Só que, infelizmente, o lobo foi mais forte, e soprou a casinha de palha que foi pelos alas. O porquinho, com medo, não sabia o que fazer. Se corria, se ficava ali. E, infelizmente, o lobo atacou o porquinho e o comeu. No outro dia, o segundo porquinho também quis ir conquistar o mundo. Só que ele não sabia o que tinha acontecido com o primogênito da família, o primeiro porquinho. Então, ao caminhar pela estrada, ele encontrou o mesmo senhor, e contou uma triste história, triste fim, do primogênito da família. E aproveitou e deu conselhos ao segundo porquinho. Não compre o terreno no meio da floresta, onde vive aquele lobo mau que devorou o seu irmão. E aproveitou e disse ainda, não vou lhe dar palha, porque palha não resolve. Vou te dar madeira, porque assim a casa vai ficar mais forte e resistente. Só que o segundo porquinho aceitou a madeira, só que não seguiu o conselho do senhor. E resolveu construir a casa no mesmo lugar que a casa do primeiro porquinho. E ele constrói, ele martela aqui, martela lá, e constrói uma casa muito linda, bela de madeira. Só que nesse meio tempo, sabe quem estava observando? Isso mesmo, era o lobo mau. Estava observando entre as árvores e vendo o segundo porquinho ali. E pensou, hum, mais um suculento porquinho para minha barriguinha ficar bem cheirinha. E esperou o porquinho terminar de construir a sua casa. Quando o porquinho terminou de construir a sua casa, ele resolveu descansar, porque construir uma casa não é fácil não. Então ele foi lá na sua casa, deitou e descansou. E o lobo mau foi observar o que o porquinho estava fazendo. Observa a casa aqui, observa lá, ele espia pela janela e descobre que o porquinho está deitado, descansando. E ele pensou, hum, agora é o momento. E bateu na porta, toque, 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 com uma voz bem serena, falou, porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Só que o porquinho observou pela janela e viu que era o lobo mau. E falou, não, não, pelo cabelo e meu queixo, queixo chinim. E o lobo ficou muito bravo e falou, então eu vou urfar e vou soprar e vou explodir sua casa. O porquinho ficou com medo e se encostou na porta da sua casa, tentou segurá-la. Mas o lobo soprou tão forte que a casa de madeira foi para os ares. Agora o porquinho, com medo, não sabia se fugia, se ficava ou se corria. E ficou lá encolhidinho, esperando o que acontecia. E o lobo, nessa hora, aproveitou e atacou mais um porco. E assim devorou o segundo porquinho. No outro dia, o terceiro porquinho resolveu ir conquistar o mundo. Só que ele não sabia o que tinha acontecido com o primeiro e com o segundo porquinho. E ao caminhar pela estrada, ele encontrou o senhor que tinha dado conselhos para o primeiro e para o segundo porquinho e ouviu toda a triste história dos seus irmãos mais velhos. Porém, o senhor tinha falado, eu não sei mais que material que eu poderia lhe oferecer, pois a pare e a madeira, o seu lobo conseguiu destruir. Só que o porquinho, por ser mais esperto que seus irmãos, disse, vou construir a minha casa super resistente, utilizando tijolos. O senhor ajudou a ele a achar vários tijolos e assim construiu a sua casa lá no meio da floresta. Enquanto isso, o lobo estava espreitando, observando de longe. Mais um porquinho apetitoso para encher a minha pança. Vou esperar ele terminar e descansar, porque porco descansado é melhor que porco trabalhado. E assim ele fez. Esperou o porco terminar e descansar. Só que o porco caçou-a e ele sabia que o porco e o lobo estavam espreitando. Ele pensou, ele não vai me enganar. E foi para dentro de casa, trancou porta, trancou janelas, trancou tudo para que o lobo não entrasse. E nesse tempo, o lobo chegou até a porta com uma voz muito gostosa, muito tranquila e falou Porquinho, porquinho, não deixe-me entrar. Só que o porquinho já sabia quem era e falou Não, não, pelo cabelo em meu queixo, queixo chininho. Então o lobo ficou mais fera do que ele já é uma fera e falou Então eu vou far, vou soprar e vou explodir a sua casa. E tentou, 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 mas não conseguiu. E foi para casa muito cansada naquele dia. Não tinha vencido. E o porquinho pensou Meu, esse dia eu consegui. Mas será? O que ele vai aprontar? Enquanto isso, o lobo já pensou em um outro plano. E o plano que ele pensou foi o seguinte Vou convidá-lo para ir colher nabos na horta. E assim eu aproveito e o como o porquinho. E dito e feito Outro dia de manhã, o lobo chegou até na porta do porquinho e falou Porquinho, porquinho, eu tenho um convite a poder fazer. O porquinho pensou Vou ouvir o convite Se for atraente, eu não sei Se não for, eu recuso Aí o porquinho falou Fale, seu lobo, qual é o convite? Não, deixe eu entrar. O porquinho disse Não, não, fale ali da porta. E aí o lobo fez o convite. Que tal o senhor ir amanhã comigo bem cedo Colher nabos lá na horta? O porquinho pensou Hum, eu adoro nabos É uma boa ideia. Mas Que horas, seu lobo? Ah, vamos combinar às seis horas da manhã? Aí o porco disse Combinado Vou dormir mais cedo, seis horas o senhor pode estar aqui Que eu estarei lhe esperando. O lobo, então, foi para a casa E o porquinho foi dormir Só que ele pensou Por ele ser mais esperto E falou Se ele derrindo às seis horas Eu vou sair às cinco Para colher os nabos E eu volto Assim, às seis horas Eu já colhi E já estou de volta Na minha casa E dito e feito Assim aconteceu No outro dia O porquinho acordou Às cinco horas da manhã Foi lá na horta E colheu muitos nabos Nabos grandes Nabos pequenos E aí até às seis horas Ele já estava de volta Na sua casa Quando o lobo chegou lá Às seis horas Foi a surpresa para ele Toque, toque Porquinho, porquinho Vamos colher nabos? Aí o porquinho falou E eu me confundi no horário Eu esperei E você não veio Eu já fui colher os nabos E já voltei O porquinho ficou muito, muito bravo Mas ele não quis demonstrar E falou o seguinte Porquinho, porquinho Então eu tenho um outro convite Para você Que tal colhermos maçãs Naquela árvore lá no caminho Que está muito cheio de maçãs Pois eu sei que você gosta O porquinho disse Hum, interessante Pode ser aceito o convite E o lobo pensou Hum, vou marcar as seis Para chegar um pouquinho Vou para chegar um pouco antes das seis Assim ele não vai me enganar novamente E o lobo falou Combinado, amanhã às seis horas Estarei aqui E o porquinho E o porquinho concordou Só que o porquinho fez a mesma coisa Acordou Foi bem cedo Acordou às cinco horas da manhã Foi colher as maçãs Lá na árvore E começou a comer lá mesmo As suas maçãs Só que quando o porquinho Estava lá em cima da árvore O lobo Não estava passando as seis horas Para ir até a casa do porquinho Chegou um pouquinho antes E o porquinho Lá no meio Lá em cima da árvore Viu o lobo no meio do caminho E pensou Vou jogar uma maçã Para bem longe E assim ele vai correr atrás da maçã E eu consigo chegar rápido em casa Antes dele E dito e feito O porquinho Jogou uma maçã Para bem longe E o lobo Como tem um instinto tanino Viu aquilo lá voando E saiu correndo Achando que era um osso Achando que era qualquer outra coisa E nesse meio tempo O porquinho correu Para de volta na sua casa E ficou trancado lá dentro Quando o lobo percebeu Que tinha acontecido Que tinha sido enganado de novo Ficou muito, muito bravo E voou ir para casa No outro dia O porquinho lobo Já tinha um outro plano Pensou Vou convidá-lo Para ir à feira comigo Só que dessa vez Eu chegarei mais cedo E assim foi Ele foi lá na porta E o porquinho veio Porquinho, porquinho Eu tenho um outro convite A lhe fazer E o porquinho Quis saber o que era O porquinho E o lobo falou Que tal irmos à feira amanhã juntos? Pode ser? E o porquinho pensou Vou sim Aceito o convite E dito e feito No outro dia O porquinho foi com sua sacola Na feira Só que em vez de ele Acordar às seis Acordar às cinco Ele acordou às quatro Porque sabia que o lobo Ia chegar mais cedo E dito e feito O porco saiu às quatro O lobo chegou às cinco E no meio do caminho O porco viu que o lobo Estava já o esperando Sabe o que ele fez? O porco entrou Dentro da sua sacola E saiu rolando E derrubou o lobo O lobo ficou Uma fera Mais fera Mais fera Do que qualquer outra fera E aí ele pensou É hoje Hoje ele não me escapa E aí Quando chegou na sua casa Trancou toda a sua casa E pensou O que eu vou fazer agora? Nesse meio tempo O lobo já estava na porta Dele dizendo Com muita brabeza Porquinho, porquinho Deixe-me entrar O porquinho dizendo Não, não Pelo cabelo e meu queixo Queixo chimir E aí o lobo viu Que saiu a fumaça Da chaminé E resolveu subir Na chaminé Enquanto que o porco Sentiu Que tinha umas pegadas Na parede Ele foi lá Acendeu Sua panela Seu caldeirão Encheu de água E nesse meio tempo O lobo já estava Na chaminé A caiu Dentro do caldeirão Com água muito quente O porco Rapidamente Tampou Lacrou a panela E assim O lobo ficou Lá trancado Até virar Um delicioso assado Quem gostou dessa história Coloca um gostei lá E semana que vem Vai ter Você sabia literário Com dicas sobre essa história Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau